A água para ser colocada na cabeceira da cama e uma folha de madeira colocada detrás da porta, com o sinalizador de que você está aberto a ser recrutado ainda mais para atrapalhar nas colônias espirituais. Neste momento, vou pedir que vocês retirem, quando possível, quando assim terminar o tratamento, essas folhas de madeira e possibilite, se for oportuno, se for de uma grandiosidade, para que seja colocado não mais detrás da porta, mas ser colocado detrás das suas portas. Pode ser colocado no canto, detrás da porta. Sim. Um punhado de sal grosso. Do lado de dentro, né? Pega um punhado de sal grosso. Um punhado é... Pega assim, dessa forma, não é? E coloca detrás da porta de entrada. Se a sua casa tiver duas entradas, detrás das duas entradas, não é? A não ser que uma entrada não tenha movimento de pessoas, mas não é importante deixar nas duas entradas. Pega um punhado de sal grosso e deixa detrás das suas portas de entrada da sua residência. E deixa esse mesmo punhado até o próximo tratamento. Dentro do seu travesseiro, se for possível, pega a eva doce e coloca dentro do travesseiro e deixa por sete dias. Se assim a pessoa já estiver em casa, caso não tenha desde quando conseguir, até o tratamento da próxima quarta-feira, não é? Então, eva doce, de preferência verde, fresca, dentro. Quem não tiver, já sei que vão me perguntar se pode aquele... Sachê do céu, não é? Pode ser feito esse sachê, que é artificial, mas contém ainda ali um quantitativo energético da eva. Então, pode colocar dentro do travesseiro e deixa pelo quantitativo de dias, desde quando conseguir, até o próximo hospital. Não troca, não renova. Não renova, não troca. Certo. Então, um punhado de São Grosso, detrás das portas de entrada e eva doce dentro do travesseiro. Tudo bem? Tudo bem.